E me chama pra brincar? Tá, deixa eu só conversar com sua mãe, rapidinho. Quem que é o pai dela? Então, é meio complicado essa história, você quer escutar? Mas, tipo assim, tocar no assunto fere ela ou ela é de boa? Não, tipo assim, vem cá, deixa eu contar a história dela. Então, ela veio do orfanato, sabe? Aí, até que eu achei ela foi na praça, na outra cidade onde a gente morava. E, tipo, não foi só eu, teve outras famílias também que gostou dela. Aí, tipo, ela tem eu como mãe e tem mais um como pai, outro que é a esposa dele, sabe? E tem o outro também que é pai dela. Nossa, deve ter uns sete pais então, né? Não, a gente é quatro total. Só que, tipo assim, eu não tenho nada, sabe? Com o outro pai dela, entendeu? Tipo, meio que eu adotei ela sozinha, praticamente. Mas eles também são pais, entendeu? Aham. Caraca, ela é muito bonitinha, velho. Ela é. Aí, ela veio do orfanato. Então, ela, né, querendo ou não, a gente sempre procura, dá muito amor, atenção pra ela. Tá no caminho certo. É isso, vambora? Agora eles trouxeram você aqui. Quando você quiser, só chamar ele. Gostou, pudim? Eu queria ter uma pizza.